Alô, meus amigos do canal Alinton Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou sábado, feriado, dia de finados, 2 de novembro, mas estamos aqui firmes e fortes ao seu lado para trazer as notícias do Vasco neste sábado, falar do treinamento, falar dos bastidores e te atualizar com outras informações também. É que terça-feira tem o clássico Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos e o G6 pode virar G8 ou G9. Então nós vamos explicar aí as chances do Vasco de entrar numa pré-libertadores da América. É importante, a gente vai explicar isso também. Vamos falar de Gabriel Peck fazendo bonito lá nos Estados Unidos e já concorrendo a um prêmio junto com outro vascaíno que está emprestado lá, Luca Orediano. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas antes aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal, paga nada não, dá aquele joinha, né? Joinha assim, ó, tá aí, tá aqui embaixo, para fortalecer o nosso trabalho. Já vai lá no joinha, já dá joinha. E se você não é inscrito, se inscreva, Wellington Campus FC. Mas como que eu fico sabendo se eu sou inscrito ou não, Wellington? Olha aqui embaixo. Se estiver vermelhinho, é porque você ainda não se inscreveu. Então corre lá, vai se inscrever e clica também no sininho para receber todas as nossas notificações. Então, vamos, depois da vinheta, trazer para você um monte de notícias. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Feriado, dia de finados, mas o Vasco trabalhou normalmente finçando o jogo com a equipe do Botafogo na próxima terça-feira, nove e meia da noite, lá no estádio Newton Santos. Trabalho puxado aí pelo técnico Rafael Paiva na preparação da equipe para este clássico. E o Vasco tendo as voltas do Hugo Moura, no meio campo, e também do Verrete, jogador que vai ocupar seu comando de ataque, mesmo depois do Rayan, tendo feito uma belíssima participação, quero o seu comentário também, no jogo contra o Bahia, até sair lesionado, saiu na maca, nada que preocupe, mas fez uma bela atuação jogando na sua verdadeira posição. E o Vasco, então, vai se preparando para o clássico. Botafogo é o favorito? Eu acredito que sim, até pelo bom momento do Botafogo, final de Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, um time muito ofensivo, que joga num 4-2-4, e tem um técnico bastante competente, que está fazendo sucesso aqui no futebol brasileiro-português, Arthur Jorge. Pelo lado do Vasco, é um time competitivo também, que sabe sofrer, essa é a grande diferença dos outros times, e tem atletas passando por momentos muito bons, como o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, tivemos também o Lucas Piton crescendo de produção, o Puma Rodrigues, como um falso ponta-direita, secretário do Paulo Henrique, tem rendido bem, o Verrete, artilheiro, inclusive, da equipe, e pode brigar ainda pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso traz e faz do Vasco da Gama um time que o Botafogo precisa respeitar. E o Hugo Moura também tem gostado muito das atuações desse jogador, o Dimitri Paeir, na última partida contra o Bahia, foi sensacional, fez uma atuação de gala. O Felipe Coutinho está subindo de produção, ainda não é aquele Coutinho que a gente aguarda, conhece, viu se destacar no Liverpool, na seleção brasileira, mas depende também de um tempo de adaptação, e isso vai acontecendo também. Deixa eu falar sobre o Gabriel Peck, porque a informação, inclusive, está no GE, achei muito legal, muito bem feita. Ele já marcou 19 gols na Liga Americana, lá pelo Los Angeles Galaxy, e deu 17 assistências. E, olha só, a gente falou bastante quando ele estava para se transferir, e agora a gente relembra, cada gol do Peck, o Vasco ganha 10 mil dólares, na cotação de hoje, 58.694 reais. Isso vale até Gabriel Peck completar 50 gols, totalizando 500 mil dólares, daria hoje 2.934.700 reais, quase 3 milhões de reais para o clube. E o Peck está disputando com Luiz Soares, lá do Inter Miami, e com Luca Orediano, jogador do próprio Vasco, emprestado ao Cicinate, o título de melhor estrangeiro estreante, lá da Liga Norte-Americana. Olha que legal, que boa informação, a gente está trazendo, envolvendo o Gabriel Peck, um garoto nota 10, um ótimo filho, tem uma família maravilhosa, papai, mamãe, são muito felizes, né, pelo filhote, e pela família deles, e o Gabriel Peck brilhando, lá nos Estados Unidos. Eu sou fã do Gabriel Peck, como atleta, como pessoa, estou vibrando com essas informações, e torcendo para mais gols saírem, quanto antes, e para que ele possa, quem sabe, ter uma oportunidade, até na própria seleção brasileira, sendo que, nesse momento, a seleção está muito bem servida, ali pelo lado direito, né, com o próprio Luiz Henrique, o Rafinha, enfim, mas, futebol é um momento, e o momento do Gabriel Peck é muito interessante. Quero também, o seu comentário aí, a respeito do Gabriel Peck, pelo momento dele, pela situação que ele está passando. E, o Orediano, né, vai terminar o empréstimo, será que o Cicinate vai comprar, ou será que o Vasco, já tem interesse na volta desse jogador? Então, como que é isso? A gente tem que aguardar, né, aí as definições do futuro do Luca Orediano, que veio do futebol argentino, como a grande revelação, para arrebentar no futebol brasileiro, teve dificuldades de adaptação, pediu para sair do Vasco da Gama, vocês se recordam bem, e agora está fazendo uma belíssima temporada nos Estados Unidos. O presidente Pedrinho bateu um papo com o grupo vascaíno, com os jogadores, sobre a realidade financeira, e garantiu que não haverá atraso salarial, porque vai conseguir sempre o dinheiro para pagar o elenco do Vasco da Gama. Como a gente vem informando, o Vasco obteve um eliminar na Justiça Comum, suspendendo o pagamento aos credores por 30, prorrogáveis por mais 60 dias, até encontrar um novo parceiro. Está nessa briga aí com a ECEP, quanto à questão da 777, e ao mesmo tempo, correndo atrás no mercado, buscando uma nova parceria para comprar os 33% das ações da 777, e quem sabe até lucrar um pouco mais pelo momento, pela valorização da equipe que está crescendo no Campeonato Brasileiro. E podemos ter o Vasco jogando uma pré-Libertadores, porque o Brasileirão dá seis vagas para a Copa Libertadores, mas o campeão da Copa Sul-Americana vai direto para a Copa Libertadores, e o Cruzeiro vai jogar com o Racing no dia 23 de novembro. O campeão da Libertadores já garante presença na competição do ano seguinte, vai ser o Atlético ou será o Botafogo. O Botafogo está liderando aqui o Campeonato Brasileiro, pode ser campeão brasileiro também, aí já abriria mais uma vaga. E tem a Copa do Brasil, do Atlético, ou o Flamengo, o Flamengo está bem no Brasileirão, o Atlético nesse momento está atrás do Vasco, mas com um jogo a menos, e pode buscar aí também esta vaga através da Copa do Brasil. Então, o G6 pode se transformar em G9, e isso favoreceria o Vasco quanto uma pré-Libertadores da América. Quero o seu comentário, quero abraçar meus amigos também. Deixa eu mandar um forte abraço. Eu quero começar, inclusive, com um cara que eu conheci e sou apaixonado pelo trabalho dele, que é o Flazoeiro, sem dúvida, o Guilherme do Flazoeiro, estava participando de uma live na sede da CBF, na sexta-feira, por ocasião da convocação. Estava saindo, ele me chamou para participar, participei com ele, lá falando de seleção brasileira, falando de Flamengo e Atlético Mineiro, jogo de amanhã do Maracanã. E no final, qual o seu canal? Fala aí para a gente se inscrever lá. E estou mandando uns abraços aqui. Várias pessoas, são muitas mensagens. Eu te vi lá no Flazoeiro, estou se inscrevendo também no seu canal, Wellington Campos FC. Então, eu fico muito agradecido pelo carinho, por essa parceria, pelos companheiros que são produtores de conteúdo para o YouTube, que estão sempre dando uma força para a gente, que é pequenininho nesse negócio aqui, mas estamos crescendo. Aqui a gente não perde a esperança jamais. Deixa eu abraçar o Wagner Castro, o Paulo César, está sempre com a gente lá em Bom Jesus de Itabapuana, o Brizola Alves, quero abraçar o Emanuel Batista, em Tamoios, Cabo Frilho, o Domingos Balbino, o Evandro Rafael, também participa sempre com a gente, está lá em Ilha Bela, São Paulo, o Carlos Rodrigues, o Adeilson Souza e o Perolim, esses aí vieram lá pelo canal do Flazoeiro, se inscrevendo no nosso canal. O Sebastião Rodrigues Santos, lá de Serra dos Aimores, em Minas Gerais, o Mineirada, como a gente diz, participando aqui com a gente, o Álvaro Pereira, o Almir Sanches, e o Manuel Reis Brito, alguns daqueles que deixaram comentários no nosso canal, estão recebendo o nosso abraço, peço para você que ganhou também o nosso abraço, consiga aí para mim, mais dois, três, quatro, cinco, quantos inscritos quiser, recomende o nosso trabalho, é um trabalho honesto, que a gente gosta de fazer, o nome do canal, Wellington Campus FC, está passando tudo aqui embaixo, você não paga nada para se inscrever, e você não sabe como você me ajuda a aumentar o número de inscritos com a sua participação. Então, faz isso aí, quebra meu galho, me ajuda, por favor, estamos juntos, e dá um joinha, não esquece do joinha, não. Tá legal? Um ótimo final de semana para todos, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campus. Tchau.